O que esses caras fizeram com o vírus? Esse posto, esse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitando agora o clima desse cara, é um terror. Se preocupe, o que é o mais importante, o mais importante, que é a vida que é a mão de vocês, que é a sua liberdade. Calma aí, tá vendo? Não vale o problema nenhum. Olá, minha gente. Estamos de volta com a nossa série Real Confesso. E nesta oportunidade, vamos abordar a descoordenação nacional no combate ao coronavírus. Bolsonaro se recusou a coordenar nacionalmente o combate à Covid-19 e sabotou iniciativas estaduais. Segundo o estudo de Harvard, ao agir assim, ele ajudou o coronavírus a se espalhar pelo país. No começo de 2020, especialistas diziam que o Brasil tinha boas condições de combater a Covid-19. O motivo era um sistema único de saúde abrangente e bem estruturado. Caberia ao governo federal, portanto, coordenar o enfrentamento à doença, estabelecendo com prefeitos e governadores medidas de contenção do novo coronavírus e suprir as necessidades de cada região à medida que elas fossem surgindo. O presidente do país, porém, era Jair Bolsonaro. Nesse terceiro episódio da série Real Confesso, que explica item por item a lista de crimes do governo federal elaborada pela própria Casa Civil da Presidência da República, vamos analisar o item 7 desse documento. Ou seja, o governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. Os fatos deixam claro, não só a afirmação é verdadeira, como a falta de coordenação é a principal causa de o país contar mais de 450 mil mortos pelo vírus. Bolsonaro nunca se apresentou como um coordenador do combate à covid-19. Ao contrário, decidiu sabotar as medidas de prevenção, atacando governadores e prefeitos que tentaram e ainda tentam conter as infecções por meio de medidas de isolamento social. Um dos vários exemplos ocorreu na infame reunião com ministros de 22 de abril de 2020, quando a pandemia estava em seu segundo mês. Ali, Bolsonaro esbravejou contra os gestores estaduais, xingando-os aos gritos. A sabotagem, no entanto, não se resumiu aos ataques verbais. Em 20 de março de 2020, nove dias após a OMS declarar que a covid-19 era uma pandemia, Bolsonaro editou a medida provisória 926, atribuído a ele mesmo, presidente, a competência para definir o que seria considerado atividade essencial, portanto, que podia abrir o que não podia. Dessa forma, ele, Bolsonaro, poderia ampliar a lista de estabelecimentos que permaneceriam abertos quando algum prefeito ou governador adotasse medidas restritivas. Como observaram pesquisadores da Universidade de São Paulo, que analisaram mais de 3 mil atos federais na pandemia, o governo federal percebeu, na regulamentação do caráter essencial das atividades, a brecha, a possibilidade de restringir, ao menos parcialmente, o alcance das medidas de proteção da saúde pública adotadas pelos estados. Essa foi a conclusão dos cientistas. Restou aos governadores recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que garantiu a estados, municípios e distrito federal o direito de decidir também sobre as medidas mais adequadas de contenção do vírus. Bolsonaro, então, aproveitou a decisão da Suprema Corte para enterrar de vez qualquer possibilidade de uma ação nacional concentrada, coordenada. De forma mentirosa, o presidente passou a dizer que a decisão do STF o impedia de agir. Dizia ele, entre aspas, O Supremo Tribunal Federal disse que os estados e municípios é que tinham de conduzir as medidas de combate ao vírus. A nós, quase que exclusivamente, continua o presidente, cabia apenas jogar recursos lá. Isso foi o que disse Bolsonaro numa live pela internet em 25 de junho de 2020. Nos dias seguintes, As redes sociais bolsonaristas foram invadidas por mensagens que repetiam a informação falsa. Em 15 de janeiro deste ano, Bolsonaro repetiu o argumento falso ao ser perguntado sobre a possibilidade de sofrer um impeachment devido à falta de ação do governo federal no combate à Covid-19. O presidente disse, abre aspas, Que moral tem João Dória e Rodrigo Maia para falar em impeachment se eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação contra a pandemia? Foi isso. Foi esse argumento mentiroso que Bolsonaro repetiu numa entrevista à TV Band. Nessa ocasião, o STF desmentiu o presidente com a seguinte nota, Aspas, O plenário decidiu que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Ou seja, É responsabilidade de todos os entes da federação adotar medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia. Fecha aspas. Essa foi a nota da Suprema Corte esclarecendo o que já estava muito claro. Foi só um ano depois de a pandemia ter chegado ao Brasil, com o caos completo instalado, que Bolsonaro anunciou um comitê de combate à pandemia. Mesmo assim, o diálogo com governadores ficou a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o estrago, todos sabem, já estava feito. Feito por Bolsonaro, Estudo da Universidade de Harvard, publicado na renomada revista Science, concluiu que a falta de coordenação nacional fez com que cada estado ou cidade tomasse medidas de controle diferentes e em momentos distintos. Assim, a Covid-19 podia até ser reduzida e controlada temporariamente em determinada área, mas seguia se espalhando e matando em outras áreas. Foi isso o que concluiu Harvard. Sem uma estratégia nacional coordenada, respostas locais variaram. Como estados e cidades impuseram e relaxaram medidas restritivas em diferentes momentos, a mobilidade da população facilitou a circulação do vírus e funcionou como um gatilho para espalhar a doença no Brasil todo. Foi assim que os cientistas de Harvard descreveram a situação do Brasil. A recusa de um presidente em se sentar com governadores e traçar um plano de combate a um inimigo poderoso e mortal pode, a princípio, parecer incompetência ou mesmo loucura. Bolsonaro agiu como um criminoso, como já afirmaram juristas e até mesmo representantes do Parlamento Europeu. Bolsonaro buscou, com cada uma de suas ações e omissões, inclusive a recusa de traçar um plano nacional, buscou realizar seu projeto de imunização de rebanho, atuando sistematicamente para infectar o maior número de brasileiros possíveis. Assim, matou centenas de milhares de compatriotas. Deve responder, portanto, pelo que fez e responder, inclusive, sobretudo, criminalmente. Por hoje era isso. Agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Agradeço a atenção de todos.